Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou te ensinar a produzir essa linda calcinha aqui ó, fio dental tamanho G. Quer aprender a forrar ela? Vai ficar aula aqui na descrição de como você coloca o forro na calcinha à mão, tá bom? Fiz duas aulinhas separadas, era para não ficar com muito longa e para dar oportunidade de você pegar qualquer aula aqui do canal de qualquer calcinha e fazer, é, colocar o forro. Então fiz aqui, te ensino lá passo a passo e essa aula da calcinha fio dental tamanho G, ela tem uma aula extra. Eu vou te ensinar a colocar elástico na calcinha. Vocês pediram e eu trouxe. Eu sei que demorou um pouquinho, pessoal, trazer a aula da calcinha tamanho G, porque, né, a gente tem muita coisa aqui para produzir, muitos pedidos, né, e então vou indo aqui na ordem de acordo com os pedidos. Pessoal, junto com essa calcinha, vocês sabem que eu amo fazer conjunto. Eu trouxe a aula dessa canga fundo do mar, lá eu te ensino a fazer tamanho PMG. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, assim como eu vou deixar uma playlist de calcinha, de saídas de praia e de biquíni. E junto com essa calcinha também, olha só essa maravilha desse biquíni aqui, fundo do mar. Então, todas essas aulas vão ficar aqui na descrição separadas e também vão ficar as playlists, como eu falei para vocês. Pessoal, eu utilizei esse fio da Bela Fashion, a lista de materiais fica aqui na descrição. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário. Não se esqueça, pessoal, também, de dar like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber notificações de aulas incríveis como essa. Eu vou ter muita aula de biquíni para vocês. Então, vocês não percam tempo, pessoal. Vamos lá, vamos assistir as aulas, vamos comentar, vamos engajar aqui, que é para poder eu trazer muito mais novidades para vocês. Olha só como essa peça ficou maravilhosa. Vou tirar aqui uma dúvida de vocês, ó. Um novelo, dá para você fazer a calcinha e aquele biquíni. Agora, com dois novelos, vocês vão fazer essa canga, a calcinha e o biquíni. Vai dar para vocês produzirem essas três peças aí. Então, não vamos perder tempo, pessoal. Vamos lá assistir a aula dessa calcinha maravilhosa. Pessoal, para confeccionar esse trabalho, eu vou utilizar esse fio aqui da Bella Fashion. O texel dele é 295, uma agulha de dois milímetros, e você também vai precisar de uma fita métrica. Eu vou começar fazendo aqui minha laçadinha inicial, e dessa laçadinha inicial, eu já sei quantas correntinhas vai dar, que são seis centímetros que eu preciso. Eu vou fazer um total aqui de 14 correntinhas. Vocês vão fazer as correntinhas de vocês, até em completar seis centímetros. Estou falando isso para vocês utilizarem aí outros materiais. a numeração dessa cor, pessoal, vou deixar aqui na descrição. Fiz aqui, pessoal, minhas 14 correntinhas. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua fita métrica, vai colocar assim em cima, ó, e vai medir e ver se deu seis centímetros. Se não der, você vai aumentar aí, ó. O meu aqui deu bem certinho. Seis centímetros, minhas 14 correntinhas. Olhem só, pessoal, depois das 14 correntinhas, vocês vão fazer três correntinhas que dão altura de um ponto alto, vai dar a laçada na sua agulha, vai vir aqui, ó, na quinta correntinha, contando a partir dessa primeira, e você vai fazer um ponto alto. Aqui a gente ficou com dois pontos altos. Vem no próximo ponto de base, pegando as alcinhas de cima, e vai continuar colocando aqui, ó, pontos altos para cada ponto de base até o último pontinho. Vou fazer aqui meus pontos altos até aqui no último, e volto já com vocês. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês, fiz todos os meus pontos altos, já coloquei aqui, ó, deu uma diferençazinha de um milímetro, porque quando a gente faz essa voltinha, ele puxa, né? Então, assim, ele der essa diferença, não se preocupe, quando nós fizermos o acabamento, ele vai ficar aqui. Caso você queira deixar do mesmo tamanho, do seis centímetros, é só você desmanchar e aumentar aqui uma ou duas correntinhas, que vai dar super certo. Então, aqui, pessoal, eu fiz os meus pontos altos, dei um total de quatorze pontos altos. Agora, eu vou ensinar vocês a subirem as carreiras. Nós vamos fazer, ó, três correntinhas. Você vai virar o seu trabalho, você vai dar laçada na sua agulha, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Nós estamos produzindo o fundo da parte da frente, e os aumentos nós não vamos começar agora. Então, se eu fizer um pontinho aqui, eu vou colocar um aumento. Então, nós não vamos colocar um pontinho aqui, você vai vir nesse próximo furinho e vai colocar um ponto alto. Vai vir no próximo furinho, vai colocar outro ponto alto. Vai vir no próximo furinho e vai colocar outro ponto alto. E essa vai ser a sequência. Você vai colocar um ponto alto para cada ponto de base. Quando faltar os dois últimos pontinhos aqui, eu volto com vocês. Olhem só, pessoal, fiz aqui doze pontos altos, né? Faltam os dois últimos, vou continuar aqui com vocês. Nós vamos colocar o último ponto alto aqui. E o próximo, pessoal, vai ser sobre essas correntinhas aqui do cantinho. Você não pode esquecer. É nem um pontinho, ou o trabalho de vocês vai ficar todo. Olhem só como está ficando aqui o meu trabalho. Então, aqui, novamente, pessoal, sempre para subir, eu vou subir com três correntinhas aqui. Principalmente nessa parte do fundo. Virou aqui o trabalho? Você, por enquanto, nós não vamos colocar nenhum pontinho aqui. Nós vamos ir no próximo ponto de base. E você vai colocar aqui, ó, um pontinho alto. Novamente, para cada pontinho de base. Você vai fazer isso até o final. Se você quiser contar os seus pontos aí, dependendo da quantidade de correntinhas que você colocou, você vai ter que ficar com essa mesma quantidade de correntinhas em todas as carreiras. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Vocês vão fazer essas carreiras de idas e vindas, colocando ponto sobre ponto, com a mesma quantidade de pontos, até você completar seis centímetros. Então, assim, pessoal, vou fazer meus pontos altos. É só fazendo repetições, virando, né? Eu chegando lá no final, até o último pontinho na correntinha, faço três correntinhas, viro o trabalho. E você vai dessa sequência até completar seis centímetros. Aí, eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês, eu fiz aqui seis carreiras. E eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, olhem só. Essas carreiras, pessoal, deu um total de cinco e meio. Então, assim, para completarmos aqui as nossas carreiras, nós vamos fazer uma carreirinha de meio pontos altos. Vamos subir duas correntinhas. Você vai virar o seu trabalho, vai dar laçada na agulha. Você, lembrando, ó, não vamos fazer aqui, pelo menos não por enquanto. Vamos vir no próximo ponto de base, vamos fazer, ó, meio ponto alto. Vamos vir no próximo ponto de base, olhem só, meio ponto alto. No próximo pontinho de base, meio ponto alto. Você vai dar essa sequência de meio pontos altos até você chegar lá no final. Super rápido e fácil. Só colocando os meio pontos altos aqui. Vou fazer aqui os meus e volto já com vocês. Feito aqui a carreirinha, né, de meio pontos altos, para completar aqui a nossa medida. Olhem só, deu super bem certinho. Olhem bem na riscazinha. Agora, nós vamos começar as carreiras de aumento, pessoal. Aqui eu vou subir três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho, vou dar laçada na agulha. Agora sim, pessoal, como nós vamos trabalhar os aumentos, nós vamos colocar um ponto alto nesse primeiro pontinho. Aí, aqui, ó, ficou um ponto alto com aumento. Depois disso, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto de base até faltar o último pontinho. Quando faltar os dois últimos pontinhos, eu volto aqui novamente com vocês. Nós vamos ter um aumento de dois pontos altos nessa carreira. Nós tínhamos 14, vamos ficar com um total de 16 pontos altos. Então, quando faltar os dois últimos, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e vim fazer os dois últimos pontinhos. Então, aqui eu vou fazer o meu pontinho de número 14. E aqui, sobre essas correntinhas, nós vamos colocar o nosso último ponto com aumento. A partir de agora, pessoal, nós teremos aumento no início e no final. Então, a gente sempre vai acrescentar um ponto aqui e um ponto aqui. Vou subir as correntinhas, três correntinhas, viro o trabalho. Agora sim, pessoal, como eu estou fazendo o aumento, eu vou colocar um pontinho aqui, ó, nesse primeiro. Já venham, ó, serificou o ponto alto com o aumento. E agora, novamente, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Uma coisa que eu vou falar para vocês também. Caso vocês queiram, pessoal, ó, aqui no caso, vocês queiram contar, toda a carreira, elas vão aumentar dois pontinhos. Então, se nessa aqui a gente ficou com 16, essa vai ficar com 18. A próxima carreira vão ter 20 pontos. Você pode contar todas as carreiras aí, caso você tenha alguma dúvida, tenha dificuldade. Olhem só como vai ficando o trabalho. Vou fazer isso até aqui os dois últimos pontinhos, aí eu volto novamente com vocês. Lembrando, a gente agora tem aumento, ó, no início e bem aqui no final. Olhem só, pessoal, feito toda a carreirinha, né, de ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer os dois últimos pontos novamente com vocês. Você faz nesse ponto alto. E quando chega aqui nas correntinhas, a gente não pode esquecer delas, aí nós colocamos os dois últimos pontos, que é o ponto com aumento. Nós vamos subir sempre da mesma forma e finalizar da mesma forma. Então, finalizei lá com ponto com aumento. Aqui eu já vou subir com as três correntinhas, vou vir nesse cantinho e já coloco o meu primeiro aumento. Já dou sequência colocando um ponto alto para cada pontinho aqui, ó, de base, até chegar no final. Chegando no final, eu faço a mesma coisa que eu fiz nessa carreira. E você vai dar essa sequência, pessoal, de aumentos no início e no final, até nós completarmos, é, 21 centímetros. Então, agora é só carreiras com aumento. Você vai fazendo, fazendo até você chegar aqui, ó, em 21 centímetros, porque esse modelo aqui é o tamanho G. Se você quiser outros modelos, a gente já tem aula aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira fazer, é o tamanho M e o tamanho P. Então, pessoal, vou fazer minhas carreiras aqui de aumentos e volto com vocês. Olha só, pessoal, voltando com vocês. Vou mostrar aqui a medida, né, que eu terminei os meus 21 centímetros. Se o seu não tiver dado, é, 21 centímetros, tiver faltado, assim, um pouquinho, não tem problema, pessoal. Isso aí a gente consegue, é, quando vai fazer o acabamento, é, colocar esse centímetrozinho a mais. Então, aqui, pessoal, olhem só, nós vamos encerrar essa carreira por aqui. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos cortar o fio. Vamos passar para a parte, é, de trás aqui da nossa peça. Aqui, nós vamos começar, pessoal, aqui já nesse cantinho aqui. Você que já assistiu a aula do P e do M, vai ver que é quase a mesma coisa. A única diferença são as medidas. Vamos pegar aqui o fio, vamos fazer a laçadinha inicial, que é o que nós fazemos no início, é, do trabalho. E eu vou vir bem nesse cantinho aqui, ó. Você já vira aqui esse trabalhinho, e a gente já aproveita e esconde as duas pontinhas. Ou se você preferir esconder com a agulhinha, também pode. Vou fazer duas correntinhas, pessoal, para iniciarmos esse trabalho. Vou dar a laçada na agulha. Vou fazer aqui um ponto alto. Pessoal, aqui já iniciamos com a primeira diminuição. Vamos vir no próximo ponto de base e vamos colocar um ponto alto normal. No próximo, outro ponto alto. E aqui, pessoal, você vai dessa sequência, colocando um ponto alto para cada ponto desse aqui de base. Até você chegar aqui, ó, faltando os dois últimos pontinhos. Eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal. A gente fez as duas correntinhas e fizemos um ponto alto. Então, aqui foi a primeira diminuição. Nós damos a sequência, né? Nós demos a sequência, colocando um ponto alto para cada ponto de base, até faltar os dois últimos, como eu falei pra vocês. Então, aqui você vai pegar e vai fazer um ponto alto e não vai desmanchar. Você vai dar a laçada na agulha, vai vir bem nesse cantinho, vai fazer outro ponto alto e não vai desmanchar. Vai ficar com essas três laçadinhas na agulha. Aí, a gente desmancha todos em uma única vez. Vai fazer duas correntinhas. Agora, pessoal, nas diminuições, a gente faz só duas correntinhas. Para subir, eu gosto de subir com três, como vocês sabem. Laçadinha na agulha. Aqui, você não vai entrar aqui nesse primeiro pontinho. Vamos vir no próximo ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Olhem só, ele já fez esse pontinho aqui como se fosse uma curvinha. Aqui, novamente, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até você chegar lá no final. Pessoal, olhem só. Aqui, a gente ficou com esses dois pontos com um único furinho, porque ele virou um único ponto só. Então, quando faltar aqui, ó, esses três pontinhos aqui, eu volto novamente com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e olhem só, como eu falei, quando ficasse os três últimos pontinhos. Mas, esse pontinho aqui, ele tem só um furinho, porque ele foi desmanchado em uma única laçada. Então, vou repetir o que eu fiz aqui embaixo, ó. Laçada na agulha, vamos vir nesse pontinho, vamos puxar e vamos fazer um ponto alto e não vou desmanchar. Vou vir nesse cantinho aqui, vou fazer outro ponto alto. E olhem só, três laçadas na agulha, desmancho todos em uma única laçada. Duas correntinhas, viro aqui o meu trabalho. Já não coloco, ó, nenhum pontinho aqui, só quando nós começarmos a fazer os aumentos. Então, venho nesse próximo ponto de base, faço meu ponto alto. E se você perceber, pessoal, a peça, ela já está, ó, se fechando aqui, ó. Novamente, eu coloco um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base até o final. Faltando os três últimos pontinhos, igual eu falei pra vocês antes. Olhem só, a partir daqui, você volta aqui no vídeo. Olhem só, pessoal, chegando aqui no final, nós vamos colocar um ponto alto e não vamos desmanchar. Laçada na agulha, vamos vir nesse cantinho e vamos fazer o nosso outro ponto alto sem desmanchar. Três laçadas na agulha, desmancho todos em uma única laçada. E assim, olhem só, como vai fazendo as diminuições. Duas correntinhas, viro o meu trabalho. Virei aqui o trabalho, vocês já sabem que não vai colocar nenhum pontinho aqui. Já vem nesse próximo e faz um ponto alto aqui. E aqui você vê que ele fica tipo um triangulozinho. É porque ele ficou menor o pontinho, né, com as duas correntinhas. E a mesma coisa aqui que a diminuição do outro lado. Então, pessoal, você vai dar essa sequência e coloca um ponto alto para cada ponto de base. Até você ficar com quatro ou cinco pontos altos aqui. Aí, depende da forma que você vai querer a sua calcinha. Você vai querer ela fio, então, você vai e dá aquela diminuída para quatro pontos ou três. Aí, fica muito a gosto de cada pessoa. Eu, quando tiver entre cinco ou quatro, aí eu volto aqui no vídeo. Vai dando essa sequência de diminuições. Olhem só, pessoal. Voltei aqui, fiz as diminuições. Aqui, pessoal, eu tenho cinco, seis pontinhos. Eu ainda vou diminuir ainda mais um, porque eu quero ficar com cinco pontinhos. Então, eu voltei aqui só para mostrar isso para vocês. Então, aqui eu vou fazer outra diminuição. Fiz duas correntinhas, virei o trabalho. E vou dando aqui a sequência de um ponto alto para cada pontinho de base. Pronto, pessoal. Agora sim, eu fiquei com cinco pontinhos. Se vocês quiserem diminuir ainda mais, para ficar mais fininho, vocês podem ficar a gosto de cada pessoa. O tamanho da parte do fio dental é de cada gosto. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Por quê? Porque eu vou continuar agora fazendo carreirinhas de repetições. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Faço três correntinhas, viro o meu trabalho novamente. E continuo o ponto alto para cada ponto de base. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês. É porque aqui só é sequência. Agora, é só repetindo ponto, ponto sobre ponto. O tanto de carreiras que vocês vão fazer aí. E, pessoal, vocês vão fazer carreirinhas de repetições. Vocês vão pegar aqui a treina de vocês na primeira carreira que você começou da parte de trás. Até você completar 12 centímetros. Então, aqui, ó. A partir daqui, você vai fazer, ó. Só carreirinhas de repetições até você completar 12 centímetros. É, eu tô falando isso por medida. Porque podem utilizar qualquer material. É só vocês seguirem, pessoal, as instruções de medida. Então, quando eu completar aqui, ó. Carreirinhas de repetições de cinco pontos altos para cada ponto de base. Até completar 12 centímetros. Eu volto aqui para continuar com vocês. Pessoal, voltando aqui com vocês. E eu vou mostrar aqui quantos centímetros ficou o meu, ó. Exatamente, ó. 12 centímetros. Olhem só. Vou até tirar aqui um pouquinho. Se você quiser ver assim por cima, também dá certo, ó. Olha, exatamente 12 centímetros. E eu fiz aqui, olha, carreiras de cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiquei com oito carreiras. É de cinco pontos altos para cada ponto de base. Agora, pessoal, nós vamos começar os aumentos aqui da nossa carreira. Eu estou aqui, vou fazer três correntinhas. Eu fiz as duas só naquela parte da diminuição. Então, aqui eu viro o meu trabalho, já dou a laçada na agulha, venho, ó, nesse cantinho, pessoal, ó. Se eu quero colocar um aumento, venho logo nesse cantinho. Agora, eu coloco um ponto alto para cada pontinho desse aqui, ó, de base. Cheguei aqui nesse outro cantinho, ó, bem em cima das correntinhas, eu coloco o meu ponto com aumento. Então, a gente vai ter o aumento no início e no final. É igualzinho a gente fez a parte da frente, ó. Três correntinhas, viro o trabalho. Virei aqui o trabalho, laçado na agulha, venho aqui, já coloco, ó, um aumento. E já venho colocando um ponto alto para cada pontinho de base. Cada carreira, pessoal, aumenta dois pontos. Então, aqui, ó, nessa segunda, essa primeira carreira que eu fiz, eu fiquei com sete pontos. Nessa segunda, eu já fico com nove. Cheguei no último pontinho, já faço meu ponto com aumento. E olhem só, pessoal, como vai ficando. Vou dobrar aqui pra vocês verem. Essa partezinha aqui, ó, do meio. E novamente, você vai dando essa sequência, ó. Três correntinhas, viro o trabalho. Venho nesse cantinho, faço meu aumento. Coloco um ponto alto para cada pontinho aqui de base. Chegando aqui, você vai vir nesse cantinho e vai colocar o seu ponto com aumento. Vocês vão fazer até vocês completarem, pessoal, vinte centímetros. A partir dessa primeira aqui, ó, dessa primeira carreira. A parte de trás, ela tem um centímetro a menos que a parte da frente. Então, vocês vão fazer essas carreiras, né, de aumentos aqui, até vocês ficarem com vinte centímetros ou bem aproximado. Então, vou fazer minhas carreiras com aumento e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltando aqui com vocês e a peça, ela ficou assim, ó. Ela ficou dessa forma, né, um centímetro a menos. Então, na frente a gente fez vinte e um, atrás a gente fez vinte. Pessoal, aqui eu já cortei a pontinha do fio, mas prestem atenção antes de vocês cortarem o que eu vou falar. Se você vai colocar elástico, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar como eu coloco o elástico. Assim, eu deixo essa opção para os clientes escolherem se querem com elástico ou sem elástico. Mas essa peça, ela vai ter elástico, então, já aproveitei para trazer a aula para vocês. Não vai colocar elástico? Você vai vir aqui na aula do tamanho M ou do tamanho P e vai fazer do jeito que tá lá, é a parte do acabamento. Tá bom? É só continuar aqui com os pontinhos baixos e fazer todo o acabamento, fazer os cordões, né, de amarração, fazer tudo direitinho. Mas, como eu vou ensinar a colocar o elástico, a próxima parte vai ser colocando o elástico, aí eu vou finalizar aqui, ó. Aqui a gente vai finalizar da mesma forma que nós finalizamos a parte da frente, uma correntinha e puxa. Agora, eu vou aproximar aqui a câmera, vai ficar até melhor para vocês entenderem e verem como vai ficar. Pessoal, para colocar o elástico nessa calcinha, eu vou utilizar esse elástico aqui, ele é um elástico de 6 milímetros, foi o que foi indicado para mim lá no armarinho. Eu não costumo, como eu falei para vocês, colocar elástico, esse meu primeiro elástico aqui da calcinha. Esse fio aqui, ele tem 69% algodão e 31 elastano. Ele é um fio, ó, São José, que eu comprei em armarinho, tá bom? Então, assim, a espessura do elástico fica de acordo com cada um de vocês. Vocês gostarem aí, se quiserem me indicar algum elástico também, por favor, deixe aí nos comentários que eu vou adorar, né, pesquisar mais sobre isso. Então, vamos lá, pessoal, partir para a aula. Pessoal, vocês vão escolher um lado, né, que seja a parte da frente ou a parte de trás, isso aí fica a gosto de cada um. Para a aplicação do elástico, eu vou iniciar aqui no meio. Eu vou começar aqui, pessoal, por essa parte aqui do meio, aonde a gente fez aquela emenda. Nós vamos pegar o fio que estamos trabalhando. Aqui eu já fiz uma laçadinha inicial, vocês com certeza já deve saber fazer sua laçadinha inicial. Vou pegar aqui, ó, o meu elástico. E aqui, pessoal, bem aqui, ó, na costurinha do meio, você vai deixar um pedacinho. Mas, antes disso, nós vamos começar aqui, ó. Você vai começar, pessoal, pegando no segundo pontinho. Você vai puxar aqui esse fio. E aqui, pessoal, nós vamos prender ele com o nosso primeiro ponto baixo. Aqui eu vou subir, pessoal, uma correntinha. Nós vamos pegar o elástico e vamos posicionar ele assim com uma pontinha nessa parte aqui, ó. Aqui, pessoal, você vai deixar aqui essa pontinha. Você vai aproveitar e vai jogar esse fiozinho lá para o outro lado. E aqui você vai inserir, ó, o seu ponto, nós vamos inserir, pessoal, aqui dentro, ó. Nós vamos pegar no segundo pontinho, por dentro do segundo pontinho. Você vai puxar e vai fazer o seu primeiro ponto baixo. Novamente, aqui, ó, no segundo pontinho, vai puxar e vai fazer outro ponto baixo. E aqui, pessoal, você não vai ter uma quantidade certa de colocar assim, por exemplo. Vou colocar dois pontos baixos. Aqui não tem isso, tá bom? Você vai colocar os pontos baixos que for necessário aí para tá cobrindo os pontos. Claro, não vão colocar excesso de ponto. Também tenham cuidado com isso. Você vai fazendo assim, ó. Vai vir no segundo ponto alto aqui e vai puxar. Aí, você vai olhar aqui o seu trabalho, como está ficando a parte de trás. Vai dar aquela puxadinha aqui, ó, no seu elástico. Agora, vamos para o próximo aqui, ó. Sempre na segunda... No segundo pontinho aqui, ó. E vai puxando, ó. Vai puxando. Pessoal, outra coisa. Não apertem, tá bom? Para não embolar aí o elástico de vocês. Vocês vão fazendo com cuidado, ó. Fez isso, dá aquela puxadinha aqui, ó, no elástico. Não puxem demais para não... É... Para vocês não esticarem demais aqui o ponto. Vai ajeitando aí, ó. Pessoal, aqui não tem tanto, assim, um segredo. É só vocês irem colocando os pontinhos, ó. Não coloquem também pontos muito longe um do outro. Vão colocando... É um pontinho ao lado do outro, ó. Olhem só. Colocou um tanto de ponto, vocês dão uma puxadinha, assim, no elástico. Não precisa puxar com violência. E também não precisa, pessoal, olhem só. É apertar aqui, ó, demais. Olhem só, um pontinho atrás do outro. Então, assim, eu vou continuar colocando os meus pontos baixos. Colocando no segundo pontinho aqui, dentro do segundo pontinho. Até, pessoal, eu chegar aqui nesse cantinho. Aí, eu volto com vocês. Olhem só, pessoal. Voltei aqui também para falar uma coisa pra vocês, ó. Olhem como tá ficando aqui o outro lado. Claro que dá pra ver, né? Um pouquinho, às vezes, o elástico que não tem como, né? É esconder 100%. Mas, quando você vier com forro, aí você faz aqui a aplicaçãozinha por cima. E vai ficar incrível aí o seu trabalho. Então, aqui, pessoal. A cada um tanto que você fizer, ó, de pontos baixos aqui. Você vem e dá aquela puxadinha, ó. Você não pode deixar ele longe aqui. Eu já tava colocando um pouquinho longe. É só inserir. Eu vou inserir outro aqui. E nem amontoar demais. Nem ponto frouxo. Você fez aqui uma certa quantidadezinha de ponto. Você vai voltar aqui. Aí, você dá aquela puxadinha no elástico. Vocês tenham cuidado, pessoal. Não puxe muito o elástico. Não deixe o trabalho de vocês embolarem. Viu? Essas dicas que eu dou. Então, vocês vão fazendo. Faz a cada quatro pontos, cinco pontos. Vocês dão. É aquela puxadinha no elástico. E vai ficando assim, ó. E olhem só. Como fica a peça aqui. O trabalho fica perfeito. Aí, eu vou fazer, pessoal. É dando essa continuidade. Até nesse cantinho aqui. Pertinho, eu volto com vocês. E olhem só, pessoal. Já cheguei aqui no cantinho. Fiz até o último aqui. Aí, você vai pegar o fio. E já vai, ó. Você pega ele e aperta aqui. Vocês não, pessoal. Toda essa parte que eu fiz, eu não deixei embolar de forma alguma o meu elástico. Eu cuidei com muito carinho, né? Na peça. Aqui, eu vou pegar bem no cantinho aqui. Você vem e faz o seu ponto baixo. Aí, já pula aqui para esse ponto alto e faz o ponto baixo. Vem no próximo e faz o ponto baixo. Vou vir no próximo e vou fazer outro ponto baixo. Aí, aqui, eu já aproveito e dou aquela puxadinha que eu falei para vocês. Puxadinha bem básica e sem repuxar muito, ó. A peça não é para ficar embolada de forma alguma. E aqui, pessoal, é só você dar a sequência fazendo um ponto baixo, né? Para cada pontinho desse aqui. Se você ver que ficou uma brecha, ó, que nesse aqui, você vai desmanchar e vai acrescentar aqui, ó, um ponto baixo aqui. Vai vir no próximo e vai colocar o seu ponto baixo. Aí, você vai ficar olhando aí. Se ele ficar muito afastado ou não ficar legal o trabalho, você volta, acrescenta um pontinho, ó. Dá aquela puxadinha e vai vendo como fica, ó. Pessoal, eu vou fazer, né, meus pontinhos baixos. Quando você chegar aqui nesse cantinho, você aproveita esse fiozinho, já coloca aqui, já faz o arremate dele. Você vai fazer esse mesmo cantinho, ó, para todos esses cantinhos aqui, ó. Todos esses cantinhos. Aí, quando eu fizer a volta inteira, eu venho aqui finalizar essa parte com vocês. Olhem só, pessoal, fiz toda a volta, né, e ficou assim. Vocês tenham cuidado com excessos de ponto. Então, eu cheguei aqui, agora eu vou ensinar vocês a costurar aqui. Vocês vão dando aquela puxadinha, porque nós vamos costurar assim, ó. Olhem só, pessoal, aqui eu já cheguei no final e nós vamos acertar aqui essas pontinhas. Nós vamos acertar e nós vamos fazer o quê, ó? Cheguei aqui, você vai dar aquela puxadinha para os dois lados. E aqui, nós vamos costurar essa pontinha assim, ó. Você vai pegar uma agulha, né, com uma linha, um fiozinho. E você pode costurar aí da forma que você mais gostar. E bem aqui, pessoal, começando desse meiozinho. Se vocês quiserem colar, pessoal, também fica opcional. Então, vamos lá. Agora aqui, pessoal, é só vocês completarem os pontinhos. Vocês vão vir completar, porque a gente já deu aquela puxada, né? Então, vamos inserindo aqui a partir do segundo ponto, até cobrir todo esse pontinho aqui. Então, vou completar aqui os meus pontinhos e volto já com vocês. Olhem só, pessoal, já cheguei aqui, né? Ficou bem escondido de um ponto. Cuidado com o excesso de ponta. E aqui atrás ficou assim. Aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Você vai cortar aqui o fio. E eu vou ensinar vocês logo a esconder essa pontinha. Você vai pegar aqui sua agulhinha aqui, ó, de tapeçaria. Vamos passar o fio aqui na partezinha de trás. E vamos levar ele assim o mais longe possível. Vamos vir bem para essa partezinha aqui de baixo. Aqui você vai fazer, ó, um nozinho. E aqui você vai entrar com o fio aqui. E aqui eu corto o fio. Olhem só, pessoal, como ficou. E, pessoal, depois que você finaliza, né, a parte do elástico, você vai passar para a parte do acabamento. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês. E eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês. Aí vocês escolhem. É o que vocês mais gostam para fazer na parte da calcinha de vocês. Esse modelo aqui é um tamanho M, né? Eu já tenho uma aula dele, como eu falei para vocês. Vai ficar aqui na descrição. E aqui, pessoal, essa alça, eu resolvi fazer ela grossa. Olha só, essa alcinha aqui. Se você quiser fazer esse tamanho aqui de alça, nesse estilo. Vocês vão na aula do tamanho M ou do tamanho P, que é essa alça aqui que eu ensino, né? Esse cordão de amarração mais grosso, porque é a opção aí que você pode dar para a sua cliente. Esse aqui, pessoal, o acabamento dele tá feito apenas com pontos baixos. Lá na aula eu ensino, porque eu não coloquei elástico nessa peça. Mas ela é semifio igual essa outra. Olhem só. Diminui tudo, pessoal. Diminui o fundo, diminui a quantidade de centímetros da parte da frente e de trás do tamanho M para o tamanho P e para o tamanho G. Essa aqui do tamanho G, eu já fiz aqui uma alça, porque eu tinha que decidir qual tamanho de alça eu ia fazer para vocês. E que estilo de alça eu ia fazer para vocês. Se eu ia fazer do mesmo jeito dessa. Então, resolvi dar uma mudada aqui nessa alça. E essa aqui também, a gente veio com a aula de quê? Do elástico, né? Para vocês. E essa peça aqui, pessoal, também eu não fiz o acabamento igual eu fiz nessa aqui, né? Eu fiz uma carreira aqui de pontos baixos, é dando a volta inteira. Também, a quantidade de centímetros de cordões para os tamanhos também faz uma alteração. Esse aqui eu vou fazer só desse jeitinho aqui, vai ficar só desse jeito. Aqui eu já finalizei as pontas, falta só eu colocar a cola, né? Eu vou colocar a cola quando eu for finalizar todas as pontinhas. Então, do mesmo jeito, pessoal, que você vai fazer uma alça, você vai fazer todas. Aqui não tem segredo em relação a essa parte aqui. Todas as alças são iguais de amarração e também centímetros. No caso, eu vou falar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros. Que é para aquelas pessoas que vão utilizar, que estão utilizando outros tipos de materiais. Então, vou pegar aqui o fio. E esse fio aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial, que você já conhece. E aqui, pessoal, nós vamos trabalhar nesses cantinhos aqui. Nós vamos ficar bem nesse cantinho. Eu já até comecei a outra, porque quando a cliente puxar aqui, aí você vai ver, é... Ele vai ficar bem puxadozinho assim pra parte de cima. E aqui, ó, depois da laçada inicial, você vai escolher aí o cantinho aonde você vai iniciar. Eu vou fazer três correntinhas. Vou dar a laçada na minha agulha, eu vou vir no próximo pontinho de base e vou colocar um ponto alto. Vou vir no próximo pontinho de base e vou colocar outro ponto alto. Vou vir no próximo e vou colocar outro ponto alto. Dessa forma. Aqui, pessoal, eu vou colocar apenas três, quatro pontos altos, cada um em um ponto de base. Se você quiser também aplicar cordões, se você quiser fazer cordões ao invés de fazer pontos altos, você também pode. Porque depois do acabamento, você pode decidir é fazer outros modelos. Três correntinhas, viro o trabalho. Pessoal, não vou colocar nenhum pontinho aqui, porque se eu colocar, eu vou fazer um aumento. Vou vir aqui nesse próximo e vou colocando, ó, um ponto alto para cada pontinho de base. Faço três correntinhas, viro aqui o meu trabalho novamente, ó, não vamos colocar nenhum pontinho aqui. Vamos vir nesse próximo e você vai seguir colocando, é, um ponto alto para cada pontinho assim, ó, de base. Até as correntinhas. A gente vai ficando com a mesma quantidade de pontos altos. Três correntinhas, viro novamente aqui o trabalho. Novamente, um ponto alto para cada ponto de base. E essa, pessoal, a sequência que você vai dar. Eu fiz um total, pessoal, de quarenta centímetros de carreira. No meu ponto aqui, deu um total de quarenta e duas carreiras. Então, aqui eu fiz quarenta e duas partezinhas dessas. Isso eu tô falando para aquelas pessoas que querem fazer do mesmo jeito que eu. Mas você pode pegar a sua fita métrica e ir fazendo e medindo, fazendo e medindo. Você também pode aumentar as carreiras se achar pouco e também pode diminuir se achar muito grande. Pessoal, não vou fazer nessa daqui aquele acabamento. Você pode fazer, isso é opcional. Vocês vão nas outras aulas e assistam e façam aí do jeito que você mais gostar. Então, pessoal, vou finalizar essas quarenta e duas carreiras. Quando eu terminar lá, eu faço uma correntinha, corto o fio e já venho com a agulhinha entrançando. Faço uns nozinhos também. E aqui eu vou dar um piquezinho de cola para dar mais segurança nas pontinhas. Aqui, da mesma forma, você vai pegar a sua agulhinha e vai esconder as pontinhas daqui. Então, quando eu voltar com essa peça, ela já vai estar 100% finalizada. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês e com a peça 100% finalizada, como eu falei para vocês. E olhem só, trouxe ela aqui forrada. Então, quer aprender a fazer esse forro? O link vai ficar aqui na descrição, né, de como você vai forrar a sua calcinha. A gente teve dois extras aqui, né? Eu te ensinei como colocar o elástico. E também a gente vai ter aula aqui no canal agora de como você vai forrar aí as suas calcinhas à mão mesmo, manualmente. manual, sem máquina. Corre, vão conferir aqui na descrição e você vai poder forrar todas as suas calcinhas, assim como eu faço com as minhas mesmo, a mão. Então, pessoal, ficamos por aqui. Aproveitem que você já gostou dessa aulinha. Já se inscreva aqui no canal, deixa o like, o seu comentário. Ative o sininho para receber notificações de aulas incríveis como essa. Em breve, muito mais aqui para vocês no canal. Nós vamos ficar por aqui. Não se esqueçam de ir nas playlists, né? Conferir uma diversidade de aulas incríveis aqui para vocês. Então, um grande abraço, pessoal. E até as próximas aulas. E aí 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 E aí